Oi né, tudo bem? A gente pediu pra vocês sugestões de vídeos pra esta semana e vocês pediram pra gente falar sobre o preço de roupa, de cosméticos. A gente vai dar uma passadinha no Subway primeiro pra comer e depois vai passar por algumas lojas pra mostrar pra vocês esses preços. A Bruna pegou dois combos de carne e queijo. Quanto é R$200,00? R$228,00. Com refrigerante grande e uma batatinha grande. Ela teve a grande capacidade de não pegar coca em um dos copos e pegou refrigerante de pomelo. E ela queria outra coisa. Que é turanja. Eita porra. Mas não era pomelo. O que? Não era pomelo, mas azul. E eu peguei teriyaki e com o combo também saiu sem pior. Gente, olha que lindo. Fashion. Dá um zoom ainda. Não, no vídeo não dá pra dar zoom. Olha que bonitinho que é essa meia da menina aqui ó. E aí E aí E aí E aí Por que que fui trazer duas mulheres pra uma loja de roupa e maquiagem, né? Meia hora tentando caminhar um dos quatro andares. Essa loja que a gente vê é a Falabella, é uma rede chilena, e esse prédio aqui era uma antiga loja de tecidos que foi convertida em loja de departamento. Agora a gente vai mostrar pra vocês algumas peças de roupa femininas, algumas masculinas. Tem muita maquiagem também, muito perfume. Como é que é o preço da maquiagem dos perfumes aqui? Ah, menos! Mas tá bom. Tá, R$900 não entra. E esse aqui, R$1500. Eles são os mais baratos. Algo que eu gosto muito da Falabella são as promoções que as vezes eles fazem, tipo, como essas calças aqui, de dois furos. Assim como tem pras calças, as vezes tem pra camisa, pra cueca, pra short, camiseta. Música 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 Aqui dos esmaltes, a gente tem um esmaltes, mas aqui pelo menos assim. Aqui pelo menos é assim. A gente tava tentando encontrar aqui casacos grossos, né, casacos vêm de inverno, pra mostrar pra vocês. Não encontram muito, mas tem umas jaquetas aqui, tipo, que nem essas que estão aqui. Molete e tudo mais. Estão por R$2.190. Música 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 O que que tem? Aqui dos esmaltes, a gente tem muitas marcas vagabundas aqui. E a Colorama é a que tem no Brasil, que é a mesma do Brasil, mas não tem muita variedade de cores. Música A gente saiu da loja onde a gente tava, porque todos os atendentes e seguranças começaram a olhar pra gente. Nada muito agradável. Mas em resumo, o preço de maquiagem, o que você quiser, é mais barato ou mais caro aqui? É mais barato alguns produtos. Produto de tinta de cabelo, esse esporte também é mais barato, tem um produto de muita qualidade. E tem algumas marcas que a gente não encontra aqui. Pra quem usa Bunt, aqui não vende, que é a marca que eu tenho na minha base, gosto bastante. A gente não encontra aqui. Boticário tem só... não, não tem também. Não tem Boticário, tem Natura. Natura tem Avon, que é as meninas que revendem. E tem uma loja da Avon aqui no Mosaico, que fica na Córdoba. Não, da San Bartim. São Bartim em Córdoba. Exatamente, na esquina das peatonais. A gente vai entrar agora, tentar gravar dentro de uma loja de acessórios, que vocês adoram essa aqui atrás. Tem outra aqui do lado, que é a Onda Shopping. E tem várias outras lojas de acessórios por toda a peatonais Córdoba, que é o calçadão principal de comércio da cidade de Rosário. As lojas de acessórios, vocês vão encontrar várias lojas com vários preços diferentes. A Isadora, por exemplo, que é essa que a gente tá. É uma das mais caras. Mas os produtos têm basicamente a mesma qualidade. Só tem um pouco mais de variedade, digamos aqui. Nessa aqui a gente tá agora. Mas tem várias outras. Agora se der, a gente mostra. A Isadora. A Isadora. A Isadora. A Isadora. A Isadora. A Isadora. Uma dica pra quem quer achar roupa barata, bonita e boa. Precisa ter muita paciência e pesquisar bastante, porque é difícil comprar. Tem muita roupa cafona. E é muito caro também. Ou muito caro, sem qualidade. Então precisa pesquisar bastante. Amiga, fala o que você acha do William enquanto ele tá no banheiro. Nossa gente, você não sabe o piadinho que a Bruna fez hoje com o William. Não tem nada de mim. Acabaram de me desafiar aqui, a Bruna e a Gabi pra eu colocar um piercing no septo. Eu sei que a minha mãe vai me matar quando eu ver esse vídeo, né? Mas, pra isso, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês vão fazer pra colocar esse piercing sapto. Bom, foi uma tentativa meio falha, já que a gente foi meio expulso de algumas lojas. Mas vocês puderam ver pelo menos os preços de algumas coisas. A gente foi mostrando, ou podendo mostrar. Espero que tenha servido pra vocês, se vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, respondam aquilo que eu acabei de falar sobre o piercing, que é o desafio das meninas. E deixem nos comentários as sugestões de vocês. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma novidade e a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau!